A Prefeitura, através dos secretários municipais de meio ambiente Cristiano Neto, Cultura Chico Cruz e Saúde Linderval de Moura, realizou no gabinete do prefeito uma importante reunião com os representantes dos assentamentos rurais do município. O encontro teve como principal objetivo discutir as principais demandas dos assentamentos nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social, dentre outros. Nós estamos muito contentes por essa iniciativa do prefeito Aloysio, porque é a primeira vez que a gente reúne toda a representação do campo para apresentar nossas demandas. Mesmo que as outras vezes já foi apresentada a demanda, mas foi individual por assentamento. Dessa vez nós estamos aqui em boa representação do campo, trazendo toda a nossa demanda, porque a gente acredita que o governo Aloysio vai desenvolver um bom trabalho no campo. Foi então elaborada uma pauta de prioridades, onde será apresentada ao governo municipal, que por meio de suas secretarias competentes, buscará uma solução para os problemas. O prefeito Aloysio abriu as portas aqui da prefeitura do seu gabinete, nós ouvimos os representantes do campo. A Salândia tem vários assentamentos, estavam presentes aqui os representantes, quase todos eles, apresentando a pauta, as necessidades, para que a gente possa, então, juntos com os outros secretários, levar essa demanda do prefeito e cumprir o que for necessário. Muito positiva essa agenda dessa manhã.